Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Nossa, tomou aqui ela, velho Opa, e aí? Nossa, é muito citron Morre milho, morre milho Mas é muito citron Não, 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 não É muito citron É muito Matei o milho, o cara matou o citron É a dupla imbatível, meca e... Aí, ele toca do meu lado Eu não vou gravar Nossa Eu não tô tímido, seu idioma, retardado mental Morre milho, foge que eu tô indo Corre que eu tô em banho até você Mano, cuidado, porque se os caras te mataram, tu morre Não faz sentido isso, mas eu tenho Muito bom Só te cuida com os citrons Tipo esse citron aqui, né? Não está mais entre nós Eles já vão ajeitar as coisas Eles conseguiram adicionar o mecanismo Que eles não precisam fazer a atualização Pra poder nerfar Ai, não, ai, não, ai, não Sai daí, sai daí Surpresa Nossa, tem ainda carnívora Eu tava no ar e o cara me matou Como que o cara conseguiu fazer isso? Mano, sai daqui, Marlon Agora Eu tô aqui também, sabe? Nossa Nossa Ele tá trazendo planta pra cá Nossa, e na boa Depois vocês olham o compilado, velho E descobrem o que eu fiz aqui O que eu imagino agora Sabe o que eu imaginei que é que legal Uma menina vindo te pedir em namoro Aí tu fala Legal 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 Legal